Boa tarde pessoal, se inscreve, deixa lá e compartilha aí no canal do Cacharrão Bruto aí, viu? E aí, tudo bom? Tudo bom. Tomo certo? Tomo certo. Vai só esse mato todinho, quando eu chegar não acerto, eu vou plantar aqui uma roça da boa. Ok? Ok. Beleza? Beleza, ok. Ok. Ô, trabalho do meu cérebro, por que não tá limpando o mato? Por quê? É o quê? Oxi! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?